Música Olha, o pilotão ambiental da Polícia Militar presta contas de valor de bota ambiental, revertida a unidade. Fardamentos e novos equipamentos foram adquiridos. Eu quero ver a reportagem da Rose Lima, põe aí no monitor. É isso aí, Edivaldo. Na realidade, trata-se de uma espécie de prestação de contas por conta exatamente de uma multa. Tem uma palavrinha, como é que é a expressão? Pena pecuniária, esse é o termo correto, pena pecuniária, mas trocando em miúdos, é uma multa que sofreu a Eletronorte há cerca de quatro anos no valor de 104 mil. E essa verba, ela foi revestida para o pilotão ambiental, tendo em vista que o crime foi exatamente dano ambiental. Hoje, uma prestação de contas, estou aqui com a promotora doutora, isso serve, vamos dizer assim, de exemplo. Porque, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo uma prestação de contas, nesse sentido, oriunda de uma multa sendo revestida para uma instituição, como é o caso do pilotão ambiental. É, na verdade, como o montante é um pouco maior, a gente resolveu destinar a companhia ambiental, o batalhão ambiental, melhor dizendo, que tem um relevante serviço, um serviço no dia a dia, na rua e tal, e precisa estar melhor apoiado. Então, foi um consenso do Ministério Público Estadual e Federal, porque a ação era conjunta, de dar essa destinação. E, pelo que eu vi hoje, foi muito bem empregado, valeu a pena. Além do que, o serviço que essa companhia presta é muito relevante para nós, repercute no trabalho do Ministério Público, repercute no resultado final para a sociedade. Agora, doutora, além, esse caso é um caso à parte, mas em outras situações, como é que é feita essa triagem aí, para saber que instituição pode ser beneficiada com uma multa dessa, com o valor de uma multa dessa? Bem, na verdade, a lei de crimes ambientais, ela prioriza, estabelece já no seu texto, que as penas pecuniárias serão revestidas prioritariamente para a questão ambiental. A gente, em geral, tem revertido para as escolas, para programas de educação ambiental, o próprio batalhão ambiental já foi contemplado em outras circunstâncias, só que, assim, como o poder aquisitivo, o poder econômico dos infratores é, em geral, baixo, as quantias destinadas são menos significativas. Então, assim, num montante maior, esse foi uma ação, diria, quase que única. Ok, muito obrigada, vou começar aqui com o Major Negreiros. E a gente, aqui atrás da gente, olha, e você pode observar os detalhes, que o Luizinho já gravou, estão os equipamentos que foram adquiridos com esse valor de R$ 104 mil, quer dizer, para o batalhão, maravilha, né? É importante a aquisição desses equipamentos, né, pela complexidade do nosso serviço, né, o tipo de serviço que é executado pelo batalhão ambiental, uma logística mais avançada, só facilita, facilita a ação contra os crimes ambientais. Então, a gente está aqui, nesse momento, fazendo uma prestação de contas com o Ministério Público Estadual e o Ministério Federal e também agradecendo, né, agradecendo pelo apoio que os órgãos têm proporcionado para o nosso batalhão. Rosi Lima, para o Gazeta Ler. Música Música